Finalidade era ficar em casa Mas me falaram que o t*** é o bicho E eu brotei só pra ver essa foda Fazendo ele O bubucê, o bubucê, o bubucê tá rochando Da quadra, ela rochando O bubucê tá rochando Da quadra, ela rochando O bubucê tá rochando Da quadra, ela rochando Aqui lá, ela rochando Da quadra, ela rochando Eu vou passar zarrando a droga e com o pé de onde tem Gosta, gosta nele, sarra Gosta, gosta nele, sarra Sarra, sarra essa parada Gosta, gosta nele, sarra Gosta, gosta nele, sarra Gosta, gosta nele, sarra Sarra, sarra essa parada Gosta, gosta nele, sarra Gosta, gosta nele, sarra Aqui na gosta, gosta nele, sarra Criminalidade ela fica em casa Vai me parar o que é o bicho E eu tô nem só pra ver a safada Fazendo erro Gosta, 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 g P驚ik V驚ik 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 IV scare 2 p binge k O povo cê tá roxando, na quadra, ela roxando Aqui na pia roxando, na quadra, safando Aqui na pia roxando